Fiat Amazonas, toda a linha zero quilômetro da Fiat pra você fazer um test drive nesse sábado e domingo. Aproveite, a gente começa aqui a mostrar pra você uma excelente condição aqui ó, no Argo. Isso aqui é o Argo 1.0 2019, completo por R$ 43.990, ou tem também a troca certa, com 40% de entrada, mais 35 parcelas de R$ 640, mais uma parcela residual. Consulte as condições aqui na loja. Vamos falar de Toro, ó, pra você que tem CNPJ ou produtor rural, é pra você. Toro Endurance, 1.8 automática, 2019 completa por R$ 76.990, é uma grande oportunidade. E tem seminovos também pra você aqui, olha só. Todos os carros com desconto, a gente começa mostrando pra você aqui ó, o C4 Lounge, exclusivo 2017, com teto solar automático, por R$ 62.990, esquece o preço do vidro. Ao lado, nós temos esse ponto, 1.8 Sporting 2014, olha o preço, R$ 34.990, é sábado e domingo. Aproveita, tem Fiesta hatch também, 1.0. Esse aí é um turbo, é um turbo que você tá vendo. Isso mesmo em 2018, por R$ 59.990, um excelente preço condição pra você também aqui ó. Tem um Corolla 2.0, XEI 2013, olha o preço, R$ 48.990, esquece o preço do vidro. E pra finalizar, tem um Audi A3, 1.8 turbo ambiente, com teto solar, por R$ 82.990. E olha, tem transferência cortesia, comprando os seminovos aqui nesse sábado e domingo. Então aproveita ó, tem loja pra você. Ipiranga, Casa Verde, Interlagos, tem também Vila Guilherme, Pirituba, Radial, Paquembu, Santana. E aqui onde nós estamos gravando, Avenida Sumaré, número 574, telefone 367-4000. Toda a linha, zero quilômetro, vem fazer um test drive, uma excelente condição. Você que tem CNPJ, vem pra loja, seminovos, todos eles com desconto. Sábado e domingo, eles estão aqui esperando você. Vem comprar teu carro.